Olá, olá, olá! Muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo. Gratidão, meu povo, gratidão! Muito obrigada! Quero agradecer a todos aí que se inscreveram, que compartilharam, que curtiram. Já pedindo lá que compartilhe, deixe seu like, se inscreva, para a gente continuar aqui com o nosso trabalho com muita seriedade. Bom, meus amores, o pessoal pediu o número do montinho, né? Hoje eu tenho aqui novidade, uma pergunta dupla. A pergunta é, o que esperar da minha situação financeira e sentimental? Vou focalizar aqui. Montinho número 1, o que esperar da minha situação financeira e sentimental? Montinho de número 2. Montinho de número 3. As conchinhas, as pérolazinhas e o cristal. Respira fundo. Aproveitando, vai lá ver o vídeo que eu postei do horóscopo, tá? Perfeito. Ó, respira fundo e... Vamos lá. Vamos embora? Quem escolheu o montinho de número 1? O que esperar da minha situação financeira e sentimental? Hum, caminhos abertos, felicidades, alegria, vida sentimental. Está perfeita. Para os solteiros, fortalecimento de relação. Para os casados, união sólida. Só temos que ter cuidado aqui. Me apareceu aqui? Cuidado com traições, pessoas conhecidas, amigo... Eu já falei essa história de amigo, né? Que eu não... Tem que saber diferenciar amigo de colega. Tá. Mas você está... Aqui você está bem antenado. Você vai saber discernir quem é quem, tá? Então, vamos lá. Vida sentimental... Fortalecida. Laços fortalecidos. Se você é solteiro ou solteira, está com um relacionamento, isso pode propiciar aí um casamento, um neivado, né? Um vamos morar juntos. Ser casado, fortalecimento aí das relações. Na entrada de dinheiro. Uma dificuldade aí, mas que você vai superar, como diz um amigo meu, em dois palitos. É, tem dinheiro realmente pra você, tem caminhos abertos. Apenas cuidado aí com traição. A cobra, gente, nem todo tempo significa traição. Ela também, às vezes, significa sabedoria, tá? Mas nesse caso aqui, realmente é uma traição. Que pode partir de pessoas bem próximas a você. Tá bom? Mas aí, no caso, a vida sentimental, né? A tendência é melhorar, né? Se está bom, vai ficar ótimo. E a vida financeira tem realmente aí dinheiro pra chegar. Aí você vai falar, poxa, está demorando tanto? Não, para. Não vibra nessa vibe, não. Não está demorando nada. Vai chegar pra você. Porque você, tá? O universo conspira a seu favor. E pronto. É assim que tem que agir, tá? E logo, logo, você vai lá nos comentários. Fala assim, nossa, o dinheiro chegou. Porque esses vídeos, gente, não tem problema. Tipo, você vê daqui a cinco, seis dias, o efeito é o mesmo. Quem já viu desse vídeo e quiser fazer novamente, escolhendo outro montinho perfeito em outra ocasião. Ok? Agora vamos para o montinho número dois. Esperar da minha situação financeira e sentimental. Bom, a vida sentimental tá, assim, tipo, você sofrendo, né? Você sofrendo e você vai ter que sair dessa vibe, né? Porque, tipo assim, já tá ficando feio, né? Tá ficando feio, né? Vamos lá ver. Olha só. Você tem de tudo pra transformar essa situação. Tá? Essa situação pode se alternar ao seu favor. Você pode mudar essa situação. Então, aproveite. O quê? As oportunidades que irão aparecer. Vida financeira. Vamos lá. Opa! A vida... Aí. Sem sorte no amor, mas com sorte, né? No dinheiro. Então, eu vou falar. Mas eu tô brincando. Não é sem sorte no amor, não. Eu acho que só você tem que usar só mais sabedoria, tá? Que tem coisas que podem ser evitadas, poderiam ser evitadas. E a vida financeira, a vida sentimental que vem aí, realmente ela pode trazer grandes momentos. Tá? Mas você sempre tem que usar de sabedoria. Por quê? Você analisa um relacionamento seu no passado. Tinha algo ruim, não deu certo porque alguém errou. Foi você? Se foi você, analisa no que você errou pra não cometer o mesmo erro. Ok? No novo relacionamento. Se você tá num relacionamento, também use de sabedoria, tá? As portas estão abertas pra você, com muita sorte. Dinheiro vai chegar. Isso, com certeza, sua vida financeira tá, assim, numa vibe bem legal, tá? Digamos assim, se você trabalha com vendas, as vendas aí irão aumentar. De repente, você trabalha com o tipo de mercadoria que você vai ter que mudar, tá? Pra que o dinheiro chegue mais rápido, né? E, de repente, uma promoção... É, aqui... Peraí, só pra confirmar. Uma promoção no trabalho? Um aumento salarial, entendeu? E é o que eu tô falando, até mesmo sorte nos jogos, né? Quem sabe? Só tô passando pra vocês que o número dois também, sim, tem sorte financeira, sim. Sorte no amor, tem. A sua sorte é... Você tem que parar de ficar se lamentando, tá? Ver o que você errou pra construir um relacionamento sólido. Sólido, entendeu? Pra não cometer o mesmo erro. E se já está num relacionamento, use de sabedoria para com o seu parceiro, para com a sua parceira. Ah, isso é importante. E pra quem não quer engravidar, né? Tome precauções. Mas, no geral, tem boas possibilidades, tem probabilidades muitíssimos grandes. 90% 99% Tá? Fim de sacrifício. Estabilidade. É isso que você tá procurando. Entendeu? Perfeito. Obrigada pra quem escolheu o montinho de número dois. Quer escolher o montinho de número três? Eu não vou opinar, não, porque se eu fosse escolher o montinho, eu não vou nem contar pra vocês qual escolheria. Eu escolheria o número três. Mas agora vocês já escolheram. Eu não sei, porque eu não sei o que tem aqui. Né? Agora que eu vou saber. Vamos lá se eu iria me arrepender. Ah, vida financeira tão perfeita. Pode esperar aí bons momentos, amor, um tamanho surreal. Aqui um corte em roubo de energia. Perfeita, imperfeita, perfeita. Diz assim, a felicidade é momentos, né? Mas você aproveita bastante, que você vai ter bons momentos e bastante momentos felizes. A carta do chicote vem aqui pra mostrar uma mudança. Sua vida financeira, porém, precisa de alguns ajustes. Você está com dificuldades e ainda terá por algum tempo se você não mudar a sua maneira de dirigir o seu dinheiro. Entendeu? A sua vida financeira, ela não está boa. Porém, nos próximos dias, ela pode permanecer não tão boa. Por quê? Porque você não sabe administrar o seu dinheiro. Tudo que entra na sua mão, você gasta. Depois vai chorar. Por quê? Porque gastou indevidamente. E reclama, não era pra ter gastado nisso, não era pra ter gastado naquilo. Entendeu? Então, agora, saiba usar de sabedoria pra sua vida financeira. Por quê? As dificuldades que você está passando, vai passar mais um pouco. Enquanto você realmente não aprender a direcionar, não aprender a trabalhar o seu dinheiro. Entendeu? Não aprender a administrar o seu dinheiro. Então, é isso. Vida sentimental perfeita, né? Mas a vida material, financeira, realmente, ela está aí com dificuldadezinha. Então, vamos ver isso aí? Pensa bem. Se chega uma oportunidade pra você, aproveite. Tipo, economize, sabe? Porque tem um amanhã. Não gaste à toa. Não gaste com coisas supérfluas. Só o necessário. Pra que você, no futuro, possa falar assim. Nossa, agora eu tenho uma quantia guardada que eu não vou passar perto. Ainda mais com esses problemas todos nossos no país. Mas eu tenho uma quantia guardada que eu não vou passar perto. Entendeu? Então, isso é pra você que escolheu um motivo de número 3. Não vou nem me arrepender de ter escolhido o número 3, não. Que pra mim foi uma dica, tá? Foi uma dica. Se bem que eu não sou gastosa, não, gente. Meus amores, muito obrigada pela sua companhia. Pode esperar aí que eu vou vir com um vídeo de ensinamentos. Ensinamentos. Na realidade, eu vou ser mais clara. Simpatias para vários assuntos, tá? Eu espero vocês. Vou aí gravar o vídeo mensal e semanal. Tá bom? Do horóscopo. Meus amores, gratidão que os espíritos de luz sejam com vocês. Que a força do universo, a luz do universo recaia sobre todos vocês. E que os mentores espirituais vos direcionem para o que é correto. Para o que é certo. Lhe dando paz. Lhes dando muita paz. Tá? Beijo grande no coração de vocês. Até o próximo vídeo.